E aí meus queridos e minhas queridas, como é que foi o seu final de semana, hein? Espero que tenha sido maravilhoso e abençoado por Deus. Estamos começando mais uma semana, eu sou o Regis Andrade, esse é o canal Jornal do Vidal, informações a todo momento para você que se liga no nosso canal. Obrigado a você que já é inscrito, bacana, continua dando o seu like para fortalecer o nosso canal, ativa o sininho, se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora mesmo para dar aquela força para a gente, tá bom? Vamos então com as primeiras informações desta semana aqui no Jornal do Vidal. Está no ar o Jornal do Vidal, está no ar o Jornal do Vidal, notícias, informações do Jornal do Vidal. A nave do Big Brother Brasil está prestes a decolar e falta pouco para conhecer a lista completa de passageiros com personalidades vindas de diferentes regiões do Brasil. O BBB 21 começa na segunda-feira, dia 25 de janeiro, mas antes disso a gente já fica na expectativa para conhecer os novos moradores da casa mais vigiada do Brasil. Como anunciado por Tiago Leif, neste domingo, os integrantes da Pipoca e do Camarote, que habitarão durante 100 dias, a casa do BBB 21, serão revelados ao longo da programação da Globo na próxima semana, no caso amanhã, terça-feira, dia 19 de janeiro. Neste dia o público vai conhecer pessoas anônimas que se inscreveram no reality e também personalidades que se destacam nas mais diversas áreas. Convidados do programa para integrar o time de camarote da 21ª edição do BBB. Fica a pergunta então, né? Quem será que vem por aí? Muito em breve a gente vai estar aqui anunciando no nosso canal. Então fica ligado! Até o nosso próximo encontro! Notícias e informações do Jornal do Vital Tchau!